Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também se você puder, galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. O Antônio Oliveira vai ter que conversar com o Garro e com o Coronado pra ver quem bate falta. Porque cada vez que tem uma falta, os dois ficam lá trocando ideia pra ver quem vai bater. Rodrigo Garro tenta trabalhar com o Raniel, meteu na ponta direita pra Coronado, a bola se perde pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Bragantino. Toda vez que tem falta, seja de um lado ou de outro, Lelê, chega um Garro e Coronado. Aí é uma conferência entre os dois pra ver quem bate. Parece que dentro de campo tem um ciúminho ali, viu? É, e é melhor ele resolver logo, né? Porque aí você deixa de perder tempo também, o cara já vai mais preparado ali pra batida, enfim. Lelê, você tá mais bonita. Gostei da papada, viu? Da falta dela, né? Mas ainda tá inchadinho. É que eu tirei porque a gente teve evento. Ah, mas eu vou, viu? E eu não ia direto no evento lá com a Cinta, né? Então tirei, mas... É, a Cinta é quando tá mais em quatro paredes. Sai jogando a equipe corintiana lá atrás. Raniel trabalha a bola solta aqui pela direita, o Mateuzinho, ganhando a vaga de titular. Tentou meter na frente pra Pedro Raul, ano Rick, mão alvinegro. Corta a defesa do Bragantino, tenta esticar na frente. Chega por ali, Félix Torres, zagueiro corintiano. Na zaga alvinegra. Raniel tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo com o Hugo. Hugo domina, carrega pra equipe corintiana. Pelo setor esquerdo, o campo de defesa aciona Pedro Henrique. Na linha divisória do gramado, ele recua. Começa lá atrás com Raul Gustavo. Raul Gustavo solta no meio com Fausto Vera. Fausto Vera domina, solta aqui na direita. Com Félix Torres, tenta trabalhar pelo meio. Vem Corinthians coronado, bate na bola. Lançamento na ponta esquerda pra Pedro Henrique, a bola saiu. Lateral possui bola pra equipe do Bragantino, lado direito, campo defensivo. Três minutos e quarenta de bola rolando o placar de zero a zero. Você curtindo o futebol da energia? O Zé Mistério tá xeretando aqui, hein? Ele veio trazer uma informação confidencial. Qual informação? Nós estávamos no evento lá, né? Sou eu. A musicadora do Estádio 97. Você? E eu saí direto do evento pra vir aqui pra rádio. E o ouvinte nosso que tava lá me ofereceu carona. Ele me trouxe até aqui. Vitinho, a batida é gol do Bragantino com a festa, Lele. Sim! Houve um equívoco... Causar Mistério. Exatamente. Causar Mistério que exica do caramba. Seu corpo encardido. Sai daqui, vaza. Vitinho de fora da área bateu chapado. No canto esquerdo do Cássio, a bola morreu no fundo da rede. E o Cássio já faz aquela cara de quem não gostou. Porque no começo da partida a condição do Vitinho me parece legal. O Raul Gustavo dava condição. Ele recebe na meia esquerda de fora da área. E aí ele bateu chapado bonito na gaveta. O Bragantino já faz um a zero, Esgrido. É, e a linha defensiva do Corinthians ficou assistindo primeiro com todo o desenvolvimento de futebol em cima da linha que divide o gramado da direita pra esquerda. O Bruno Gonçalves viu a movimentação feita pelo Vitinho. Vitinho entrou no facão em posição legal. Colocou a perna por cima da bola. O Matheusinho ficou olhando muito longe, marcando a distância com os olhos. Assim não dá. E aí, versão da direita pra esquerda. Bruno Gonçalves pro Vitinho. Vitinho traz pra perna direita e bate no alto, na bochecha da rede cruzado. Sem chances para o Cássio. Tá sendo visto ali, mas não tem jeito. É, o Raul Gustavo. O Raul Gustavo tava dando condição na linha. Então é gol do Vitinho com cinco minutos de jogo. É gol do RB Bragantino. Um a zero. Cara, não dá nem tempo, né? Assim... Explodir, né? Meu Deus do céu. Fala, fala porque eu, olha, eu vou ser positivo. Eu vou continuar sendo positivo. Ah, é? Então fala... Eu vou ficar mais 30 segundos positivo. Fala, Lili. Nesse momento, precisamos de uma mensagem positiva. Lá vai para o campo de ataque. A equipe do Bragantino enfiada de bola na boca do gole. O perigo, o Vitinho dominou. Vai bater, bateu, é gol! É gol! Gol! Gol do Bragantino! Vitinho, camisa 28. Marcação alta do Corinthians. Partiu para o contra-ataque o Bragantino. Lançamento do meu campo aqui no lado esquerdo, entrada da área. Vitinho dominou. Encarou a marcação do Mateuzinho e buscou o canto esquerdo. De curva, inapelável para o Cássio. Balança a rede em Bragança Paulista. E o Bragantino marca cedo. Faltando 41 minutos para terminar o primeiro tempo. Balança a rede em Bragança. No placar do Campeonato Brasileiro pela PAN. Bragantino 1, Coríntia 0. Cássio, essa aí passou! Passou! Pega a bola, bota a bola de novo para rolar. Saiu cedo o gol do time de Bragança. O VAR está checando. Se havia impedimento do Vitinho ou não. Acho que o gol vai ser confirmado. Mas ainda não foi. Vitor Boni! Não deu nem tempo de passar a escalação completa. O ataque rápido do Bragantino. Lançamento pela direita. Vitinho recebeu sozinho pelo lado esquerdo do ataque. Fez a jogada individual. Foi para cima da zaga corintiana. E bateu muito bem. Sem chances para Cássio. 1 a 0, Bragantino, José Manuel. Muito bem. 1 a 0, Bragantino. Está no VAR. Está no VAR ainda, meus amigos. Você tinha completado a escalação do Corinthians? Do Corinthians, sim. Do Bragantino que ficou faltando. Então, complete, por favor. Boni, enquanto eles checam as linhas. Vou repassar a escalação inteira do Bragantino. 1, Clayton. 34, Andrés Rurtado. 39, Douglas Mendes. 36, Blancândido. 29, Juninho Capixaba. 5, Jadson. 7, Eric Ramirez. 22, Gustavinho. 17, Bruninho. 19, Sacha. E 28, Vitinho. O autor do gol. Até aqui, José Manuel. Muito bem. Comigo tem Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan. Jogo mal começou. Bola na rede. Mas já teve VAR que eterno. Demoram demais, Flávio Prado. Boa noite, José Manuel. Boa noite, amigo da Jovem Pan. E uns idiotas. Confirmado o gol, tá? Não precisava nem de VAR para esse gol aí. Uns idiotas, né? Eles ficam brincando com esse negócio de tecnologia. Acho que eles não tem o que fazer. Colocaram os macacos para operar. E o macaquinho fica brincando com aquilo lá. Olha o Bragantino. Bragantino de novo para a boca do gol. Sobral da entrada da grande área. Vai pintar. Chegou o Bruninho. Eric Ramirez finalizou. Pega Clácio! A sorte é que o Eric Ramirez não pegou bem na bola. Chuto, saiu fraco e o Cássio pegou. Flávio Prado vai se continuar assim, sei não, hein? É, então. Precisa colocar o pessoal mais sério, mais competente para cuidar disso aí, viu? Que não é brinquedinho, não. Parece... Sabe quando você dá o brinquedinho para o macaquinho? Ele fica mexendo para lá, mexendo para cá. Tá louco. Uma vergonha essa demora. O Corinthians tentou fazer marcação alta, não teve capacidade. Duas vezes já o Bragantino saiu, já criou duas oportunidades, fez um gol e criou o segundo. O time do Corinthians treina, 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 treina e aperfeiçoa a ruindade, hein? Parece que, cara, quanto mais ele treina, ele volta pior. Começo terrível do Corinthians e o Bragantino tranquilo. Fez o gol dele e começa a ganhar corpo no jogo e até sair um pouquinho mais. Isso aí, pessoal. Se você gostou aqui do nosso canal aqui, tá assistindo pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você fica por dentro de todas as notícias aí e também reações aí dos nossos rivais, rindo um pouquinho com eles.